Eu fui matando os meus heróis aos poucos Como se já não tivesse nenhuma lição pra aprender Eu sou uma contradição que foge da minha mão Fazer com que tudo que eu digo faça algum sentido Eu quis me perder por aí Fingindo muito bem que eu nunca precisei de um lugar só Memórias não são só memórias São fantasmas que me sobram aos ouvintes coisas que eu